Foi divulgado hoje o cronograma para o Censo da Educação Superior 2014. Para as universidades, o prazo do preenchimento que é feito pela internet será do dia 9 de fevereiro a 22 de maio. Já para os institutos tecnológicos, algumas faculdades e outras instituições de educação superior, o período de preenchimento da pesquisa é de 9 de fevereiro a 17 de julho. As informações do Censo vão ser usadas para o cálculo orçamentário. Mais informações no endereço que aparece aí na sua tela.